Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da Rebecage e hoje eu quero ensinar um vídeo de QGIS para vocês, que é como você poligonizar, ou seja, você converter um arquivo shapefile para um arquivo, desculpa, um arquivo raça para um arquivo shapefile, um arquivo matricial com um arquivo vetorial, então existem algumas formas, eu vou explicar duas, a primeira você vem aqui em raster, você vem aqui em extrair, desculpa, extrair, converter, então aqui, converter, raster para vetor, poligonizar, vem aqui, aí você vai escolher aqui o raster, no caso é a degrividade de porcentagem, aqui o campo que você vai escolher, que vai ser o atributo do vetor, aí no caso aqui você pode deixar digital numbers, aí você pode colocar um outro nome, aqui você tem que escolher o formato de saída, o nome do shapefile, então eu vou colocar como degrividade e porcentagem, e aí você dá um ok, se você quiser fazer um recorte, se você tem um raster maior e quer recortar com vetor, você também pode usar essa opção de máscara, mas no caso aqui eu não quero, dá um ok, e ele vai processar, isso daqui vai depender muito do tamanho do seu raster e do tamanho do pixel, do menor tamanho do pixel, no caso aqui ele já fez, tá, ó, ele fez aqui, ó, se você der um zoom, vai ter várias quadrículas, e se eu abrir aqui, ó, abrir tabela de atributos, olha só, tá vendo, ó, esse digital number na verdade é declividade, tá, então eu tenho que ter, como eu fiz em cima desse daqui, eu tenho que ter uma declividade de 0 até 54, por exemplo, né, até, ó, até 83, na verdade, vai bem mais, né, ó, 83, tá, se você quiser formatar de um jeito bonito, vem aqui em propriedades, você vai colocar em estilo, vai colocar graduado, tá, em graduado você escolhe o DN, aqui você vai escolher esse formato aqui, ó, algum formato, vou colocar esse daqui, por exemplo, tá, dá um classificar, ó, ele vai colocar de 5, tá, põe em inverter, beleza, e aqui, ó, clica com o botão direito, e aí você vai, você vai ter que mudar um por um, tá, você pode vir daqui até aqui, ó, clica em mudar, e aqui, ó, você tira, opa, vem aqui, né, minha tela, meu computador tem dois monitores, então, vem aqui em preenchimento simples, tira a transparência do contorno, dá um OK, ó, tá vendo, ó, e aí você dá um aplicar, ó, vai ficar bem melhor, tá vendo, ó, certo? Esse daqui é uma forma, vamos ver a outra, a outra forma, ó, é pelo, é pelo grau, então você tem que vir aqui, na caixa de processamento, digite isso daqui, ó, é, r to vect, tá vendo aqui, ó, converte um raster, uma camada vetorial, então, no caso aqui, ó, você vai escolher, tá, o MDE, no caso aqui, vou escolher a equilidade em graus, tá, e o tipo, e aqui o Feature Type, que é o tipo, linha, poligno ou área, linha, ponto ou área, é a área, tá, aqui você pode colocar Smooth, que é suavizar, e aqui, ó, você vai colocar aqui parâmetros avançados, deixa assim, essa opção de extensão, na verdade, é o tamanho do pixel, tá, aqui o Vectorize, eu vou deixar em branco, pra você salvar, pra ver como vai ficar, arquivo temporário, dá um run, ele demora um pouco, tá, porque, como eu disse também, demora pelo tamanho da imagem, então, mas só que eu acho que a primeira opção é a mais rápida que essa, tá, e aí, ó, pessoal, voltando aqui, ó, tive que pausar o vídeo, demorou mais ou menos uns 12 minutos, pra processar, tá vendo, mas você vê que a qualidade é bem melhor, né, por quê, porque, ó, embora o tamanho seja 30 metros, que é a resolução espacial original do modelo digital, pelo grass, ele faz quadrícula por quadrícula, tá vendo, já no, já no, pelo método normal, ele, ele une, ele faz por multipartes, tá vendo, agora, aqui, ele faz quadradinho por quadradinho, por isso que demora mais, eu vou salvar esse aqui, pra ver o tamanho que ficou, tá, vamos ver aqui, ó, abrir tabela de atributos, ó, e a precisão também melhora, enquanto que no primeiro método ele arredonda, aqui, ó, ele coloca os valores, tá vendo, depois da vírgula, fica mais preciso, tá, agora já nem me lembro mais, aqui, ó, fiz por graus, tá certo, então eu, eu vou vir aqui, ó, vou salvar como, tá, e vou salvar como, aqui, eu tô usando o formato CIRGAS, aqui eu vou salvar como declividade, na verdade, em graus, né, escrever em graus, dou um OK, provavelmente vai demorar também, então vou pausar o vídeo, voltando aqui, pessoal, se a gente der uma olhada, ó, ó, declividade em graus, cadê, cadê, aqui, ó, declividade em graus, que eu fiz agora, deu 70 MB do Shapefile, em porcentagem, ó, 38, tá vendo, ficou bem menor, então é isso, ó, eu vou pegar, vou remover esse daqui, que já não interessa mais, aqui eu vou fazer aquele mesmo esquema, propriedades, vou ver aqui em graduado, tá certo, valor, vou colocar aqui, essa opção, vou pôr inverter, e vou pôr classificar, ele vai classificar em 5, vem aqui, ó, clico aqui, tiro o contorno, a borda, e dou um aplicar, ó, ó, agora fica bem menor, bem melhor, tá vendo, então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, no próximo vídeo eu vou ensinar como você calcular a área de um rastro, tá, então é isso, é, nos estudos e até a próxima.